Música Meu coração tá fazendo cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Ai, não para Meu coração tá fazendo cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Ai, não para E eu era galinha Queria todas elas Eu já andei com a Ana Patrícia, Tereza, Tema Nela Agora hoje vela Entrei na panela Minha única mulher Me acertaste como fia Eu era homem da via Eu não andava na linha Agora ando na linha Olha quem diria Me meteste em que bainha Não se fecha de calcinha Meu coração tá fazendo cuchu Cuchu, 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 cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Ai, não para Meu coração tá fazendo cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu Cuchu Eu era homem da via Eu era homem da via Eu não andava na linha Agora ando na linha Olha quem diria Me meteste em que bainha Não se fecha de calcinha Meu coração tá fazendo cuchu Meu coração tá fazendo cuchu Meu coração tá fazendo cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Meu coração tá fazendo cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Cuchu, cuchu, cuchu Ai, não para Eu sei vindo Eu sei vindo Eu sei jé Eu sei você Amém.